A Rádio Rio de Janeiro passa a apresentar o programa Café Literário, produção e apresentação Henrique Fernandes. Faz-nos trilhar, Senhor, a estrada da misericórdia, dá a cada um de nós a capacidade de acolher apenas, sem juízos prévios nem cálculos, dá-nos a arte de acolher o trêmulo, o ofegante, o frágil modo com que a vida se expressa. Torna-nos atentos ao desenho silencioso e áspero dos dias, à dor profunda e, porém, quase anônima a nosso lado, ao grito sem voz, às mãos que se estendem para nós sem as vermos, à necessidade que nem encontra palavras. Ensina-nos que fomos feitos para a misericórdia e que ela é a sabedoria que tu, Senhor, mais amas. Amigo ouvinte, com esta oração, damos início ao programa Café Literário pelas Ondas Fraternas da Rádio Rio de Janeiro. Eu sou Henrique Fernandes, apresentador. A prece foi escrita por José Tolentino Mendonça, ensaísta e poeta português, especialista em estudos bíblicos, encontra-se na obra Um Deus que Dança, itinerários para a oração, da editora Paulinas. Fala-nos da misericórdia, que é essa capacidade de acolher sem julgar. Uma virtude exaltada no contexto do cristianismo, que na sua origem significa colocar o coração, cor, misericórdia, altura da miséria, quer dizer, altura do sofrimento do outro, seja o sofrimento moral, emocional, econômico, social e assim por diante. Este tema apareceu, de certo modo, em programas anteriores, quando dedicamos alguma atenção aos processos da atenção, da empatia e da ação compassiva ou compaixão. Seguindo os estudos do psicólogo norte-americano Daniel Goleman, através dos seus livros, a inteligência social, inteligência emocional e outros que citamos nestes programas. Nós vamos dar sequência ao tema, amigo ouvinte, trazendo a contribuição de um outro autor, também conhecido aqui no Café Literário, que nos fala sobre a relação entre o altruísmo e a felicidade. No último programa, nós chegamos também a falar sobre isto, estabelecendo uma relação entre a compaixão e o contentamento, com base num livro excelente que comentamos, contentamento de sua santidade, o Dalai Lama, e do arcebispo Desmond Tutu, uma obra que merece, de fato, ser lida, consultada, refletida. E a compaixão, segundo os seus autores, é um dos oito pilares do contentamento. Um tema que também, como já falamos, aparece hoje em muitos estudos no campo das neurociências, da psicologia acadêmica, além de muitas reflexões filosóficas. Mas, como dizíamos, o tema vai ser abordado aqui de novo, com a contribuição de um autor muito importante, que, como eu também já disse, é conhecido aqui no Café Literário, porque falamos dele através de uma importante obra dele, uma obra volumosa, que se chama A Revolução do Altruísmo. Ele tem se dedicado há anos ao estudo desse tema, o altruísmo, fazendo uma ponte dialógica entre o budismo, as práticas do budismo, as concepções budistas, e as neurociências, a psicologia, a filosofia e incursões em outras áreas do conhecimento. Eu me refiro ao notável Mathieu Ricard. Ele nasceu em 1946, é filho de um filósofo francês bastante conhecido, e, a propósito, ele escreveu com seu pai uma obra que já está em português e que se chama O Monge e o Filósofo. Mathieu Ricard foi pesquisador em genética celular da equipe do laureado cientista François Jacob, mas ele resolveu abrir mão da sua brilhante carreira acadêmica e se tornou monge budista e mudou-se para o Himalaia, isso há mais de 35 anos. Ele também é fotógrafo e autor de obras bem interessantes, uma delas se chama A Arte de Meditar, também já está em português, A Revolução do Altruísmo, que acabamos de citar, uma obra que se chama Em Defesa dos Animais, e, além disso, ele é tradutor do Dalai Lama. Ele se destacou e se especializou no estudo dos efeitos da meditação no cérebro e participa de inúmeros projetos de pesquisa, mas sua vida hoje é toda dedicada a essa área do conhecimento. O livro que nós vamos começar a apresentar no programa de hoje e destacando um único capítulo se chama Felicidade, A Prática do Bem-Estar. Eu recomendo essa obra, eu estou terminando de ler, é uma obra excelente, uma obra da editora Paula Zatena, de São Paulo. A obra foi lançada em francês no ano de 2003 e chega ao Brasil em 2007. Eu tenho aqui comigo a quinta edição da obra, que foi lançada no mês de setembro de 2017, mesma editora. O livro é um passeio pelo tema da felicidade, propõe reflexões, nos coloca em contato com estudos na área, estudos acadêmicos. Começa falando da felicidade, se é o propósito da vida ou se não é, questiona se a felicidade é possível, fala do sofrimento, do ego e vai por aí. São vários capítulos, na verdade são 24 capítulos, todos eles fundamentados, referenciados. E eu vou destacar um capítulo hoje para nós conversarmos, porque é como se fosse uma sequência, um desdobramento do último programa, que falou da compaixão como um dos pilares do contentamento. E hoje a relação é entre a felicidade e o altruísmo. Eu quero começar dizendo que o prefácio é do Daniel Goleman, isso é interessante porque é o autor que tem nos ajudado a abordar os temas da atenção, empatia, compaixão. E eles são amigos, eles estudam juntos, se conhecem, já escreveram juntos. Esse livro em particular é do Mathieu Ricard e o prefácio é do já conhecido e citado Daniel Goleman. E num toque bem pessoal, ele encerra o prefácio dizendo assim, Poucos dias depois de minha esposa e eu encontrarmos Mathieu pela primeira vez, tivemos a oportunidade de passar algumas horas com ele no aeroporto de Katmandu, esperando pelos voos que sempre atrasam muito. Essas horas passaram tão depressa que pareceram minutos no puro prazer de orbitar em torno de Mathieu Ricard. Ele é, sem dúvida, uma das pessoas mais felizes que conheço e sua felicidade é contagiante. Desejo ao leitor um contágio similar, desfrutando os prazeres que encontrará nestas páginas. E eu estou de acordo com o Daniel Goleman, porque de fato o livro desperta, pela sua leitura, pelas reflexões ali colocadas, um estado de ânimo positivo, de confiança. Estamos com os pés no chão, olhando para a vida, com toda a sua realidade, que às vezes é dura, é difícil, mas nos convida, na verdade desperta a motivação para continuarmos lidando com todos esses desafios da vida, com entusiasmo, com confiança, com alegria. Para aqueles que desejarem consultar, é o capítulo 17, Felicidade e Altruísmo. Vamos lá, amigo ouvinte. Bem no início do capítulo, ele propõe uma pergunta. E aí ele já começa a fazer referência a inúmeros estudos científicos, estudos acadêmicos, nessa área, dizendo assim, em uma série de estudos realizados com centenas de estudantes, descobriu-se que há uma correlação inegável entre altruísmo e a felicidade. O que esses estudos mostram a respeito dessa relação? As pessoas que se declararam mais felizes são também as mais altruístas, quer dizer, são aquelas mais abertas para a relação de ajuda, são aquelas mais motivadas a uma ação compassiva, no sentido de aliviar, minimizar a dor alheia. Ele prossegue dizendo, quando estamos felizes, o sentimento de importância de nós mesmos diminui e ficamos mais abertos aos outros. Isto nos faz pensar, amigo ouvinte, como falamos em outros programas, que o bem-estar, o contentamento, a felicidade, como queira falar, não é um projeto individual. A cultura do nosso tempo exalta o individualismo, a competição, o consumismo. Então, um projeto de felicidade não pode percorrer essas trilhas, porque são trilhas do individualismo. É a minha felicidade, porque, afinal de contas, eu mereço ser feliz. Sim, qualquer projeto deve ser respeitado, porque tudo que envolve o ser humano merece muito respeito. Mas, também é preciso pensar, numa outra perspectiva, que a felicidade é um conceito muito maior, é um conceito coletivo. Por isso que está intimamente relacionado, tal conceito, ao altruísmo. Eu me torno feliz quando eu abandono esse projeto pessoal e individualista de felicidade. E quando, então, por outro lado, eu abraço uma tarefa maior que envolve o outro, especialmente, aliviar o sofrimento alheio. Você está ouvindo o programa Café Literário, da Rádio Rio de Janeiro. Eu sou Henrique Fernandes, apresentador. Estamos falando sobre o tema Altruísmo e Felicidade, com base na obra de Mathieu Ricard, que se chama Felicidade, a Prática do Bem-Estar. Já chegamos a uma etapa de desenvolvimento da humanidade que precisamos internalizar a ideia, o conceito, e transformar numa experiência humana, de que nós fazemos parte de um todo. Esse sentimento de pertencer a um todo nos faz compreender que todos estamos conectados, que todos vivemos nesta casa comum, como uma grande família. Por isso, precisamos ajudar uns aos outros essa ideia da compaixão, do altruísmo, diretamente ligado ao tema da felicidade. Como ele diz, nós precisamos compreender essa interdependência de tudo e de todos, porque a nossa felicidade passa necessariamente pela felicidade dos outros. Aí ele vai citar um grande pesquisador que já compareceu aqui ao Café Literário, pelas suas obras, um dos pioneiros da psicologia positiva, que é o doutor Martin Seliman, da Universidade da Pensilvânia, nos Estados Unidos. Ele mostra que a alegria que acompanha um ato de bondade, bondade desinteressada, produz uma profunda satisfação. Em um dos estudos do doutor Seliman, ele pediu aos seus alunos que fizessem duas coisas, que eles saíssem para se divertir e também participassem de uma atividade filantrópica. E depois disso, eles deveriam escrever um relatório para entregar na aula seguinte. Qual foi o resultado? Os resultados foram notáveis, relata aqui Mathieu Ricard. As satisfações produzidas pelas atividades que envolviam prazer, como sair com amigos, ir ao cinema ou tomar um sorvete, foram largamente eclipsadas por aquelas trazidas por um ato de bondade. Quer dizer o que é isso? Quando o ato de bondade era espontâneo e envolvia qualidades humanas, o dia inteiro transcorria melhor. Então, as pessoas notaram que nesses dias elas eram melhores ouvintes, mais amigáveis, além de serem mais apreciadas pelos outros. Então, Seliman conclui, ao contrário do prazer, o exercício da bondade é gratificante. Mas em que sentido isso? No sentido de que produz uma satisfação duradoura é um sentimento de harmonia com a nossa natureza interior. E Mathieu Ricard, em seguida, cita o grande filósofo Jean-Jacques Rousseau. Sei e sinto que fazer o bem é a felicidade mais verdadeira que o coração humano pode experimentar. Amigo ouvinte, os resultados aqui são bem interessantes. Não está se propondo aqui uma negação do prazer? Óbvio que não. A vida envolve prazeres, envolve dores, a vida é uma totalidade. O que ele está dizendo é que, comparativamente, o bem-estar que se experimenta depois de um ato de bondade é muito mais estável e duradouro do que o contentamento que se experimenta depois de uma atividade prazerosa. E nenhum problema em relação a isso. É só um estudo comparativo. No fundo, esses estudos nos levam a entender, ou talvez refletir com um pouco mais de profundidade, que esse estado interior de bem-estar, de contentamento, ele é muito mais estruturado a partir de experiências que vão além da satisfação pessoal. Isso faz pensar nos ensinamentos do grande Victor Emil Frankl na psicologia do sentido, ou logoterapia, quando ele fala que o que move o ser humano num nível mais profundo não é a vontade de prazer, nem a vontade de poder. É a vontade de sentido. Essa é a motivação primária do ser humano. porque, no primeiro caso, a motivação de prazer e, no segundo, de poder, pode trazer, sim, uma satisfação pessoal. Mas, se compararmos com a vontade de sentido, que se realiza quando abraçamos um ideal, quando ajudamos alguém, ele fala exatamente disso, a satisfação resultante é muito mais estável e pode durar muito mais. Pode, inclusive, dar um sentido à nossa vida. Por isso, isso nos remete, uma vez mais, comentando aqui, a ideia, eu diria, a necessidade de vencermos o individualismo, o egocentrismo, em nome de um projeto de vida que inclui o outro. E esse outro é a humanidade como um todo e a nossa casa comum. Porque felicidade também envolve aliviar o sofrimento do outro, mas também preservar o rio, as florestas e os animais. Porque é cuidar da casa comum, a saúde do nosso planeta, a saúde das relações sociais. Tudo isso tem que ser visto num projeto de felicidade, que, na verdade, não é bem um projeto. É um projeto de vida baseado na compaixão, no altruísmo. O que vai resultar disso é o contentamento. Não é a meta, não é o propósito. E Mathieu Ricard faz referência aqui a alguns estudos, que são bem conhecidos, que defendem a ideia de que o ser humano seria naturalmente egoísta. Mas, logo em seguida, ele comenta que nenhuma das explicações que lança a mão do egoísmo como hipótese recebeu suporte significativo. O altruísmo genuíno, essa bondade genuína, motivado por nenhuma outra razão, senão o bem dos outros, apesar de tudo, é possível. Quer dizer, amigo ouvinte, os estudos bem recentes no campo das ciências, psicologia, neurociências e algumas outras, colocam em xeque essa hipótese do egoísmo natural, digamos assim. E, um pouco adiante, ele faz um questionamento que eu considero, assim, bem oportuno, que é como saber se uma pessoa considerada altruísta não está agindo apenas a partir da motivação de sentir o orgulho que vem de realizar um ato de bondade. Como saber se esse comportamento altruísta, se esse ato de bondade foi por orgulho ou é só pelo prazer de servir? E ele vai responder da seguinte forma. Para um altruísta verdadeiro, é o resultado que conta, não a satisfação pessoal de ter ajudado. Isso muda o ponto de vista. Isso é precisamente o que foi demonstrado por Batson e sua equipe em seus complexos estudos. Aqui, Mathieu Ricard está fazendo referência a um psicólogo norte-americano, Daniel Batson, que realizou um número grande de experimentos sociais que foram concebidos para testar a natureza da motivação de ajudar os outros evocada pela empatia. Vale a pena aqui ler sobre isso com um pouco mais de cuidado no livro Amigo Ouvinte. Existe, sim, um altruísmo genuíno, autêntico, onde o que conta para a pessoa é o resultado, não é a sua satisfação pessoal. É o bem do outro, não a minha satisfação pessoal. O que vale é isto. E para dar exemplos desse altruísmo genuíno, ele cita dois casos aqui no livro. Um deles diz respeito a um sábio tibetano do século XIX, que aqui ele apresenta. E um exemplo mais próximo de nós, como ele mesmo diz, que é de Maximilian Kolbe, que foi um padre franciscano. Ele, no campo de concentração de Auschwitz, se ofereceu para tomar o lugar de um pai de família. Por que isto? Este pai de família, juntamente com nove outras pessoas, ele tinha sido escolhido para morrer de fome e de sede, em represália à fuga de um outro prisioneiro. Então, o que fez o padre Maximilian Kolbe, se ofereceu para ficar no lugar desse pai e morrer de fome e de sede. É um exemplo, sem dúvida, radical, mas que nos ensina muito sobre a capacidade humana de agir com bondade, com compaixão, com altruísmo. E ele encerra o capítulo com palavras que merecem alguma atenção. Eu penso que isso foi o que levou a escrever que a compaixão é um verbo. E, provavelmente, isto também que levou Madre Teresa de Calcutá um dia a dizer que eu nunca olho para as massas como sendo de minha responsabilidade. Eu olho para o indivíduo. Eu só posso amar uma pessoa de cada vez. Só posso alimentar uma pessoa de cada vez. Somente uma. Só uma. Assim você começa. Eu começo. Eu curei uma pessoa. Talvez, se eu não tivesse curado essa única pessoa, eu não teria curado 42 mil. Todo esse trabalho não passa de uma gota no oceano. Mas, se eu não tivesse colocado essa gota, o oceano estaria com uma gota a menos. O mesmo acontece com você, com a sua família, com a comunidade onde você vive. Basta começar. Uma. Mais uma. E mais uma. Aqui nos despedimos, amigo ouvinte, desejando a você muita paz. Até breve. A Rádio Rio de Janeiro apresentou o programa Café Literário. Produção e apresentação, Henrique Fernandes. A Rádio Rio de Janeiro, A Rádio Rio de Janeiro, Come on verão چ 45 mil. Váова você. Vá wow! A Rádio Rio de Janeiro,